Nós sabemos o que estamos construindo e temos tudo preparado. Com certeza, estamos prontos. Este ano vai ser diferente. Eu não tô pronta só pra construir. Eu tô pronta pra ganhar. Que porco maneiro, perdedores. Ah, que ótimo. Parece que o Lucas e as onças estão aí. A rivalidade continua. Cara, eles têm roupinha combinando e tudo mais. É, é tão legal. Ora, ora, ora. Se não é a ordem dos perdedores. Pois é, a equipe derrota. Lucas, olha só esses babacas. Vem, galera. Nomes, por favor. Nexio, e qual é o senhor? Não, o nome da equipe. Ah, nome de equipe? Ah, eu acho que deu merda. Bom, podia ser uma derrota anônima. Muito prazer. Nós somos os maníacos do Nether. Você acabou de inventar isso, não foi? Nós nunca fomos no Nether. Ninguém no Nether se importa. Ok, maníacos do Nether. Vocês ficarão na cabine 5. Ah, vamos ver. Ah, nada útil. Aquilo é um sinalizador? Eles têm um maldito sinalizador? Um maldito sinalizador. Aquilo é um vidral. Eles não só vão construir um sinalizador. Eles vão construir um sinalizador arco-íris. Vamos perder, com certeza. Ah, muito melhor. Um zumbi gigante é muito mais legal do que um monte de luzinha piscando. A nota deles é dificuldade maior do que a nossa. Mas nós temos uma coisa que eles não têm. Fogos de artifício. Acho que devíamos parar de ficar encarando eles. Ha, ha, ha. Olha só, se não é a ordem dos perdedores de novo. Mandou bem, Guil. Estamos só olhando. Todos vocês precisam muito tempo para ficar olhando depois que ganharmos e nossa construção ficar exposta na Endercon. Para de ser tão babaca. Talvez nem todos. Endercon não permite comida ou bebida do lado de dentro. E eu estou falando desse teu porco. Cala essa boca, não enche. Como é que é? Ele disse não enche. Vou precisar dizer isso de novo? Eu não sei. Talvez. Para de perder tempo, Eden. Temos que ir construir. Você deu sorte, pivete. Oi, Jesse. Pessoal. Ah, e aí, Petra. Quanto tempo? E como tem na competição? Só o tempo foi dizer, mas nós estamos otimistas. Ei, Petra. Ainda não te agradeci pela estrela do Nether. Oi, Lucas. Sem problema. Você ajudou esses babacas? Pelo preço certo, eu ajudo qualquer um. Se precisa saber onde me encontrar. Nenhum de nós sabe onde te encontrar. Exatamente. Sem ressentimentos, né, pessoal? Se estão de boca, Petra, estão de boca com a gente. Então que tal esquecermos tudo isso e... E... Sabe? Fazer dessa competição algo divertido. A gente está de boca, Petra. Não muda o fato que seus amigos são arrogantes e escrotos. Só estão tentando irritar vocês. Eu não estou nem aí, cara. Mas já ouviu aquele ditado que diz que continuar sendo uma boa pessoa? Esse é o tipo de coisa que um perdedor diz. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à competição de construção da Endercon. Os vencedores desse ano não só terão suas construções expostas na Endercon, Mas também terão a honra de conhecer, pessoalmente, o Lenho Gabriel, o guerreiro! Onças! 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 Nossa! Eles têm um aperto de mão. Nós não temos um aperto de mão. Sem problema. Vamos criar um. E nós vamos chamar ele de... Ahn... O Soco Construtor. Olha só que droga. Eu estou nervosa de novo. Relaxa, Olivia. A gente vai ganhar. É só seguir o plano e vai ficar tudo bem, beleza? Porque esse ano os maníacos do Nether conhecerão a vitória. Vamos nessa. A competição começa agora! Oh, não! Eles têm focos de artifício. Que medinho! Muito legal a sua opinião, mas daqui de cima não dá pra ver quem pediu. Bom, parece que agora é a hora da verdade. É agora ou não. Isso é tão legal! Com certeza ganharemos com isso. Como não amar um zumbi? Foi uma ótima ideia. Yes! Galera, tá todo mundo olhando pra gente. Que parada maneira! O quê? Não acredito. É só um monte de lã pintada. Ops! Ah, não! O Ruben tá pegando fogo! Ruben! Ruben, não vai! Aquele papá. A lava está chegando perto! Ela vai destruir a construção. O Ruben vai se perder! Nós temos que fazer alguma coisa. Mas e a lava? Ela vai acabar com a nossa construção. A gente tem que ir atrás dele agora. Estamos logo atrás de você! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é a نa? O que é isso? Tchau.